Fala também, vocês estão bem-vindos, nós vamos medir no canal, porque é um GAMER! Galerinha, hoje é dia de BATALHA! E nós estamos aqui, galera, sem mais delongas, na Arena Cidade Assombrosa! Porcão, porcão, como foi que tu conseguiu chegar na Arena Cidade Assombrosa? Não sei! Ah, eu decidi a Arena! Cê é louco, cachoeira! Porque a Arena Cidade Assombrosa, ela entrou no lugar da Arena Lendária! Então, não tem mais Arena Lendária! Tem a Arena Desafiante 1, que é a Arena Lendária, né? E também tem a Desafiante 2! Então, a Arena Lendária Comum sumiu para dar lugar a essa Mega Arena! Ficou até engraçado, porque tem um esqueletinho ali, pá, de bola na lagoa! Tem um negocinho, umas paradinhas, e essas aqui são as cartas da Arena, beleza? Então vamos lá! Pedindo pra vocês se inscreverem no canal e deixar aquele mega super like! E no final desse vídeo tem um salve pra todo mundo que comentou lá no vídeo Tuberes Gaming em Brasil! E todo mundo que comenta lá no vídeo que vai sair amanhã do Porcão Games aqui, que sai lá no nosso novo canal, todo mundo também vai receber os salves da galera, beleza? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos lá de BATALHA! 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 Tá afim de jogar? Joga aí com o Mago de Fogo! BATALHA! Joga aí com o Mago de Fogo, otário! AVE MARIA! Calma, 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 calma! Não, 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 não! Ah, satangoso! Olha! Rapaz, que diabo que esse cara é nível 11 que tá fazendo nessa arena aqui, desgraçado? Toma merda! Ai, meus ovos mesmo, viu? Para ainda, para ainda! Mata, 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 mata! Aqui tem coragem! Tá com o deck rápido dele, hein? Ele tá com o deck rápido, hein galera? Bora ficar veiaco, bora ficar veiaco! Perfeitamente! Para ainda, que nem assim não pai, que nem assim não! Chama pra lá! Mata esse cu de galinho! Quê? Uau! Vamos mandar um uau pra ele aqui, uau! Muito bem, otário! Vai fazer o que agora, cu de galinho? Não sei! Muito bem! Dê uma chance pra nós tornar a torre dele! Dê uma chance pra nós tornar a torre dele! Para ainda, para ainda! Que nem assim não pai, que nem assim não! Manda aqui o Mago de Fogo, Mago de Fogo eu escolhi você! Para ainda, para ainda! Deixa ele chegar! Deixa ele chegar! Calma, calma! Calma, calma, calma! Mata, 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 mata! Isso, otário! Olha aí, otário! Que o que, otário? Agora ele se enferrou, viu? Agora ele se enferrou bem ferrado! Segura aí, segura aí! Joga o zap, joga o zap! Que eu sei que tu vai jogar, otário! Isso, muito bem! Muito bem, cu de galinho! Vá! Levamos a torre do gado! Já levamos a torre do gadalite! Olha, rapaz! Olha, bota, bota, bota! Bota, bota! Só os musseguivão da conta lá, hein pai! Só os musseguivão da conta lá! Calma ainda, calma ainda! Que nem assim não, pai! Que nem assim não, cu de galinho! Ô, cu de galinho! Ha, ha, ha! Bota, bota, bota teu golemzinho aí! Golem aqui não tem chance não, meu amigo! Oxi, quer o quê? Não sei! Esse perturbado quer o quê mesmo? Para ainda! Vai lá de novo! Outra peca! Outra peca! Chora, papai, chora! Tá querendo o quê, otário? Toma aqui, toma aqui! Toma aqui! Ó, outro mago pra tu! Outro mago pra tu! Ha, ha, ha! Chora, papai, chora! E já levamos aqui... Ó, o otário! Bota um pouquinho pra chorar! E já levamos aqui a primeira vitória na nova arena... É... Arena... É... Como é o nome dessa arena mesmo? Cidade Assombrosa! E vamos lá pra mais uma batalha antes do salve! Que é pra nós voltar pra arena desafiante 1, beleza? E vamos lá novamente sem mais delongas de batalha! Chora, papai, chora! Se ele tentar o suicídio, dê um tiro nos peitos dele! Pelo instante eu pensei que aquele cu de galinha ia me ganhar! Olha! Chega a dar um relâmpago assim, ó! Nível 10, hein! Nível 10, hein! Esse aqui é pra nós humilhar! Esse aqui é pra nós humilhar! Com certeza! Muito bem! O que é que vai vir? O que é que vai vir? Não sei! Olha! Muito bem, meu filho! Vamos mandar aqui um moceguinho, um moceguinho! Para ainda! Chama todo mundo! Chama todo mundo! Aqui, 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 aqui! Cai, 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 cai! Isso aí, safado! Ha, ha, ha! Otário! Otário! Se der tempo de eu colocar o corredor! Se der tempo de eu colocar o corredor! Mas não vou arriscar, não! Eu não vou arriscar, não! Tá vendo? Se eu tivesse arriscado, eu teria perdido o corredor de graça! E agora... Calma, calma, calma! Ele não vai conseguir dar nenhuma na nossa torre, não! Sabia? Oh! Ainda deu um aninho desgraçado! Não passa nada, galera! Não passa nada! Pô, corredor! Eu escolho você! Vai! Não tem zap! Não tem zap! Não tem zap! Não tem zap! Vacilou! Vacilou! Ha, ha, ha! Chora, bichão! Levamos a torre do gado, hein? Levamos a torre do gado! Bota um moceguinho para distrair ele aqui, um moceguinho! Calma aí, calma aí! Não é assim não, rapaz! Não é assim não! Para aí, né? Bora! Puxa esse balão desgraçado aí! Puxa esse balão desgraçado! Ui, filho! Encostou na minha torre ainda! Ixi Maria! Não passa nada! Não passa nada! Para aí, linda! O esquema aqui é o seguinte, galera! O esquema aqui é o seguinte! O esquema agora é para nós ir para a outra torre, hein? É claro! Muito bem, muito bem! Deixa ele vir, deixa ele vir! Para aí, né? Isso! Isso! Para cá! Puxa! Puxa o esqueleto! Puxa o esqueleto! Puxa o esqueleto! Puxa o esqueleto para cá! Para cá, safado! Isso! Quer o que, meu irmão? Quer o que, o que, o que, o que, o que, o que, rapaz? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Pô, corredor! Eu escolho você! Vai! Que você... Vou ouway! Aqui não é assim não, pai! Aqui não é assim não! Aqui não é assim não, meu amigo! Hihihihi! O você aqui eu não vou deixar ele vir! Coitou bom! Você tão mal! Vamos! Quem é o que, que é o que? Opa, meu pai, não é assim não, não, não é assim não! Vai, vai! vai, 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 isso, não chegou, agora ele se arrumou, agora ele se arrumou na vida dele, viu pai, se ele quer fazer, puxa, 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 puxa pra cá, puxa pra cá, agora tira, 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 tira de tempo, tira de tempo, isso, muito bem, muito bem, vai lá, é a pedaçã da goda doido, e chora, meu pai, chora, agora ainda, sabia que ele bota o balão ali, vacilou, seu otário, eu acho que é o que, que é o que, doido, sai daí, meu irmão, duas vitórias consecutivas, aqui na arena, aqui na cidade do Zó, cidade assombrosa, meu irmão, e creio eu que nós subimos pra arena, ainda não subimos, cara, ainda não subimos, mas o vídeo não fica muito longo, vamos subir no próximo vídeo, beleza, e agora vou mandar os saldos da galera, dois mil anos depois, e estamos aqui galera, o jogo foi jogando public mobile com escrito, Bretton Goldfield, um porcão game, vamos lá para os comentários, vamos lá responder os comentários, aqui, é o Marcos Antônio, eu tava passando na rua e vi dois cegos brigando, gritei assim, é uma piada, é uma piada, tô torcendo porque tem uma faca, e os dois saíram correndo, a piada desgraçadinha, que tava na rua e vi dois cegos brigando, e ele deu um grito, tô torcendo porque tem a faca, e os dois saíram correndo, muito boa, muito boa, boa tá aqui, mandei salve no canal, do canal, do canal, porcão game, mandei salve no canal porcão game, isso aí, isso aí meu parceiro, vamos lá, João Vitor Silva, porcão eu acho engraçado quando você fala cu de galinha, porcão manda um salve, vai João Vitor, salve pra você meu parceiro, salve, lá no canal, tamo junto, lá no canal, bora ver outro aqui, outro aqui, manda salve pra mim porcão, Rick Santos, salve pra você meu parceiro, Rick Santos, oferecimento, G2A, salve pra você também meu parceiro, Rick Santos, novamente tá aqui de novo, é, fala porcão, vídeo top, hein, Uramesh Play, nosso parceiro lá no canal tubers gaming, Marcos Antônio, vídeo top, salve meu amigo Marcos Antônio, novamente, Marcos Braga, vim pelo canal porcão games, valeu meu parceiro Marcos Braga, João Vitor, e aí porcão, valeu meu parceiro João Vitor, e aí porcão, manda salve, salve, salve dozeiro meu parceiro João Vitor, e quem mais, quem mais, quem mais, LON, LON03, vídeo novo, isto me cheira a uma ótima piada, qual o LON, qual o YouTube mais nojento do, do tubers gaming, rapaz, eu acho que é o Uramesh Play, Uramesh Play, aqui o Mengu Insan, e aí porcão, fica esperto, eu gosto de torresmo, dessa vez, fala meu nome direito, hein, é Mengu Insan, Ah, é Mengu Insan, tamo junto meu parceiro, Mengu Insan, então galera, esse aí foi o salve da galera aí, pra todo mundo que comentou, e amanhã, amanhã tem vídeo novo do porcão gaming, lá no, lá no tubers gaming, beleza, todo mundo que comentar lá, toda segunda-feira eu tô mandando um salve pra todo mundo que comentou lá, beleza, tamo junto, fica doce com Deus, e até o próximo vídeo que é o Porcão Gaming, fui galera!